E as princesas, já que Mônica, aqui do meu lado, as irmãs, né? Primeira vez, princesa? Primeira vez, princesa, né? Mas eu já tinha participado do concurso ano passado. Infelizmente não entrei, mas Deus sabe o que faz, porque aí eu fui rainha da Mangueira. E esse ano eu tô aqui, nada melhor que representar o Carnaval Carinhão, que é o lado da minha irmã, né? É a melhor coisa. Mônica, além daqui da Sapucaí, vocês vão marcar presença em outros lugares no Carnaval? Ah, sim, com certeza. Nós sempre estamos participando com blocos, coretos, com as bandas. Inclusive hoje, a agenda começou 11 horas da manhã. Nós paramos agora pra descansar um pouquinho, mas já estamos aqui pra poder abrir o ensaio técnico com a vila. E amanhã tem mais. E o mês de semana, semana que vem, já estamos aí na abertura do nosso Carnaval oficial, né? Pra gente estar abrindo a melhor festa popular do mundo. E amanhã tem mais. E amanhã tem mais. Obrigado.